Aqui nós buscamos estar sempre concentrados através da vida. Então nós temos que estar muito atentos à vida externa, aos detalhes da vida externa também, para aprendermos a concentração, porque se nós não estamos atentos a todos os detalhes da vida externa, nós não desenvolvemos a concentração. Se você está bem atento a todos os detalhes, se você está disposto a suprir todas as mínimas necessidades, isso é o melhor trabalho de concentração que existe para nós. Agora, não sei se adianta muito você fazer exercícios técnicos de concentração e não prestar atenção nas coisas. E é muito mais simples para o ser mental fazer um exercício técnico de concentração do que ele prestar atenção nas coisas. Então o desafio é você chegar à concentração prestando atenção nas coisas. E vocês sabem que luta é isso. Você ter a proposta de estar atento a tudo, de estar atento nos mínimos detalhes, isso é um trabalho de concentração muito adequado.